A CIDADE NO BRASIL Não dá mais pra esperar nem um segundo Será que é assim com todo mundo? E é tão difícil ter que aceitar Se esse dia pode não chegar A idade que eu queria agora sei que não vou ter Fica difícil pra você querer me conhecer E a solução se um dia eu te der Falarão só se um tal de Deus quiser Vai lá, capitão! Faz muito tempo que eu não te vi, Adninho Já cheguei esse momento Tudo que eu sempre quis Foi poder um dia ser feliz Pode ser que um dia tudo acabe e vem Tudo que é ruim não sei da onde vem Não se perde sempre quando eu ganhar Só falta ninguém vir me avisar Demora quanto tempo Nunca cheguei esse momento Tudo que eu sempre quis Foi poder um dia ser feliz Demora quanto tempo Nunca cheguei esse momento Tudo que eu sempre quis Foi poder um dia ser feliz Demora quanto tempo Demora quanto tempo É um chaveiro Demora quanto tempo Demora quanto tempo